Nós queremos o desenvolvimento do país, nós queremos sair dentro dessa crise, ela não está tão grande e tem uma diferença muito grande. Não venha comparar o governo Dilma com o governo Lula. A Dilma está vivendo um momento da crise bastante acentuado. No momento do Lula era outro momento. Vamos fazer a leitura correta da conjuntura. Inclusive não está dando tempo a gente fazer a análise de conjuntura, que é de meia e meia hora as coisas mudam. Muda a conjuntura. Mas nós vamos continuar na luta, não vamos reconhecer o governo Temer, não vamos deixar ele tirar direitos nossos.